Comissão Anticorrupção, cada um é a investigação do processo de tomar o governo do Ministério do Transporte e da Comunicação e de alugar o trânsito 2, pode substituir o ronacroma no sucesso, também o ronacroma precisa de manutenção. A junta do assunto de prevenção e sensibilização, Luís Oliveira Sampaio, até 10, será parte de uma coordenação com a Direção Nacional de Transporte e Marítima, a Portil, do Ministério Rádio, mas também a preferência da audiência do primeiro-ministro com o descobrimento será. Também, em acompanhamento, descobrimos o documento ronacroma, balão inválido, com a data de manutenção. Passos, movimentos, movimentos, movimentos durante a semana, a intenção é trabalhar recursos, também a lei FOM, lei MPCC, medidas de prevenção e combate ao cruzamento. E o artigo, o princípio será, optimalização, custos e benefícios. A lei FOM, lei MPCC, mudam sucesso e benefícios para as informações. submete informações do Ministério Público, então, o Ministério Público tem que ter muito tempo. Diretora Diretora Nacional de Transportes Marítimas, Lino Barreto, confirma que o processo de tomada alugada da competência do Ministério União na Diretora Nacional de Segurança União de Passa Zero não assegura o projeto de porto dele. Diretora nos reconhece que o processo de liderança é uma adjudicação direita, também a concursos públicos. Quando o projeto de trabalho, foi a primeira informação, não é? Eu não soubesse o trabalho físico, mas então, eu não soubesse a operação. Eu não soubesse o trabalho físico, não soubesse o trans-cibidão. E não soubesse a edição, eu soubesse o trabalho de 2007, a sala. Nós temos uma croma. Agora, o importante é que nós temos uma manutenção. Os documentos estão em sala, a sala é a fulana de julho agora, mas nós temos documentos que não são fulana toda a lei, nem se renova. Se renova, nós temos uma manutenção. Nós temos uma manutenção em Malásia, que agora nós temos uma resposta ao seu ministério para que o sucesso continue a operação. Nós temos uma oportunidade para que nós temos uma carta de notificação, junto com o resultado de inspeção que nós temos um sucesso, e nós temos um acompanhamento desse cartão. Nós temos uma justificação para o público que, tecnicamente, nós temos um problema. Nós temos uma opção de 2017, mas a operação foi no fim de 2018, até agora. E a recomendação foi para que nós temos documentos que nós temos que fazer. Mas, tecnicamente, nós temos uma máquina. que nós temos uma máquina, que não existe uma máquina, e não existe uma máquina. Agora, na casa, perguntamos sobre os documentos, nós temos documentos que nós temos, nós temos, Nós temos que acelerar a lei da resistência dos navios. Primeiro-ministro, Tauru Matandruakmos, afirmou na Cataque, em que o resultado de investigação é tudo o indício crime de Roma, ministro de transporte e comunicação, José Agostino da Silva, tem que responsabilizar o processo de tomate. ROTRANCEP-2, governo aluga a Rússia Companhia PT Atarlapan Estratégia Logística, Rússia Surabaya, Indonésia. RONE, governo contrata o montante Ossan dolar americano, Rihon Rua Rua Nulu, cada fulano, no governo, o ministério de transporte e comunicação, contrato durante fulano tolo, no dia viaja, semana ida da lida, ROTRANCEP-2, governo aluga a Rússia, Dili Attauru, no Dili Oekusi, keringo dos santos dasintifuka, Jemen.